Apesar de hoje rodeada por prédios que simbolizam uma metrópole, a Vila Redenção mantém características de bairro, aquele com comércios pequenos que todo mundo conhece todo mundo, popular, assim como o Iris Resende. O Seu Muranga mora aqui desde o surgimento do conjunto habitacional, há 56 anos. Aqui eu tenho a minha casa, aqui eu casei, tenho filhos, um casal, casei aqui na igreja aqui ao lado. A Vila Redenção foi criada como modelo para os primeiros conjuntos habitacionais, serviu para aprimorar as construções de ruas e casas. E uma das versões que explicam o nome do bairro é a de Redenção, daqueles que finalmente conseguiram a moradia própria. Um dos grandes objetivos de Iris. Mas ele, também esportista como era até nos últimos dias de vida, trouxe para cá outra referência. As raízes de Iris Resende estão fixadas aqui na Vila Redenção através de uma homenagem ao pai. Tem a imagem dele aqui e o nome, Centro Esportivo Filóstro Machado. Mas antes desse centro existir, tem uma história interessante. A Vila Redenção surgiu em 1965. A primeira área de lazer foi criada em 1968. O local escolhido foi esse aqui, só que era um campo de terrão, pura terra e era torto. Então, os moradores foram até o Iris pedir ajuda para poder fazer o alinhamento do terreno. Ele mandou as máquinas e aí os moradores conseguiram plantar a grama. Já são 40 anos com ele verdinho desse jeito, atendendo toda a região. Seu Moringa tinha 15 anos quando ajudou a plantar a grama. As visitas frequentes de Iris por aqui são lembradas, muitas vezes olhando para o busto do pai. Ele chegar de manhã aqui, está aqui. Mas eu olhava o pai ali, pegava na orelha do pai ali. O bairro reúne gerações. O Endel fez parte da escolinha de futebol no campo. Hoje é concursado e educador físico. Segue dando aulas aqui. Vêm mulheres, crianças, os adultos para jogar. Então, esse campo foi de fundamental importância. Se a gente olhar o cenário da cidade como um todo, esses espaços para práticas esportivas, para o momento de entretenimento, eles são cada vez mais escassos. A Vila Novo Horizonte, hoje setor Novo Horizonte, foi construído com o que precisava aprimorar depois da Vila Redenção. Casas de 35 e 50 metros quadrados, meio maiores pelos padrões da época, que fez muita gente conquistar o sonho da casa própria. Isso foi tudo que nós precisamos, que a nossa comunidade precisou e pediu para ele. Ele nos atendeu. Pedimos a nossa pista de púper, foi ele que fez. O asfalto ligando o Novo Horizonte com o Parque Anhanguera, foi ele que fez. A permissão de uso aqui para usar para a nossa sede da associação e o centro de convivência do idoso, foi ele que permitiu. Mas antes de tudo isso, a história da habitação em Goiânia começou com o mutirão, o marco de Iris Rezende, digno do livro dos recordes. Mil casas em um único dia para famílias pobres. Isso foi em 1983. Dona Maria ganhou uma delas. Antes, ela morava num barraco de madeira, numa região de brejo do córrego Cascavel, com marido e seis filhos. Naquele dia só foi felicidade, até hoje. Até hoje. Eu sinto muito porque ele foi o... Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. E o Iris, primeiramente Deus. E eles, que hoje eu tenho minha moradinha, foi ele que me deu. Naquela época, a dona Aparecida morava numa invasão, mas viu a vida mudar quando ganhou uma casa do Iris. Hoje, ela exibe com saudade várias fotos de muitos momentos vividos ao lado do ex-governador. Essa aqui é lá mesmo, na fazenda. Só que é de festa em festa. Não é todos de uma festa só, não. A história da vida de Iris foi concluída neste 9 de novembro, mas longe de um ponto final diante da gratidão que segue por gerações. O Iris, ele passou na nossa casa e fez um levantamento e tirou nós de lá do buracão. E nós viemos para cá, para a Vila Mutirão. E eu fiquei muito satisfeita, agradeci a Deus e agradeço até hoje, porque ele, para nós e para mim, para os meus filhos, foi um pai. E eu fiquei muito satisfeita, agradeço até hoje,